O município de Espinho associou-se ao Dia Municipal para a Igualdade, no passado dia 4 de novembro, através de uma intervenção de arte urbana que assinalou a desigualdade ainda existente entre homens e mulheres. A iniciativa de Graus para a Igualdade foi realizada no largo da Câmara Municipal de Espinho com uma intervenção artística, nomeadamente pintura de painéis, juntando técnicas de pintura e grafite de forma a dar visibilidade a esta temática. Esta iniciativa foi levada a cabo pelos alunos das turmas de artes dos dois agrupamentos de escolas do Conselho. O objetivo desta iniciativa foi informar munícipes sobre estas assimetrias, através dos dados desagregados por sexo sobre igualdade e não discriminação, bem como mobilizar as pessoas para o combate às diversas discriminações. Esta intervenção urbana pode agora ser apreciada no Jardim Interior da Biblioteca Municipal José Marmelo e Silva. A Câmara Municipal José Marmelo e Silva Marmelo e Silva Marmelo e Silva Marmelo e Silva Marmelo. A Câmara Municipal José Marmelo e Silva 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 Marmelo e